Bem pessoal, aqui a gente tem um Mac Corel i7 completo, 8 GB de memória, um SSD de 256 GB, NVMe, calma que eu já volto para falar nele, mais 8 GB de memória, um SSD NVMe, mais um HD de 1 TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Wi-Fi dual e bateria nova, está ali a bateria velha, ela já vai para o cliente também, a bateria nova já está no aparelho. Tela touch, e para fechar com chave de ouro, eu tenho até um outro modelo desse que eu vou estar anunciando, o i5, esse modelo de carcaça, ele tem esses alto-falantes, aqui ó, ó, vê que é bem pequenininho, né? E eu fiz um upgrade nele, um outro painel, quando é os alto-falantes e a marra, vem esse alto-falante, então eu fiz a troca. Quando é o pequeno é parafusado em cima, quando é o grande ele é parafusado embaixo, então eu tirei esses pequenininhos e coloquei esses alto-falantes e a marra, vocês vão ver a diferença, até comparando com outro vídeo. Como eu falo, eu preparo cada máquina como se fosse para mim, então vamos lá ver como que ficou. E a diferença de um SSD NVMe para um SSD SATA, eu estou deixando uma foto aí em cima, dê uma olhadinha, e depois a gente vai comparar com o SSD que está nessa máquina aqui, até para vocês terem um pouco de noção, é muito mais rápido. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Mas vale lembrar que ele já está com uma bateria nova. Então, vamos lá para o vídeo. Ah, outra coisa, a última, o mouse funcionando normal, o botão direito, o botão esquerdo, eu vou tentar fazer o vídeo todo no touch, já que a tela é touchscreen, então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador é o Intel Core i7, 5500U, 5ª geração, 2.40, Turbo Boss, 8 GB de memória, DDR3L, sistema 64 bits. Ele tem um SSD NVMe de 256 GB, mais um HD de 1 TB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem, entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina. Por que eu não abro mão, trabalhando há 5 anos, já vai fazer 6 anos somente com o SSD, porque eu prezo pela satisfação do cliente. Veja isso, a máquina já ligou e já está pronto para poder usar. Então, essa é uma das vantagens do SSD sobre o HD, imagine as demais. Bem, pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, ele é um quadricor digital, e vamos colocar em teste aqui, o SSD, já está ali, já tem o SSD e aqui o HD. Então, vamos testar o SSD, para vocês verem a velocidade dele. Começando o teste, olha só, já vai para 100%, testa no extremo. E vamos continuar o vídeo, claro. Continuando aqui, todos os drives estão instalados, além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo, né, dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Bateria, bateria nova, vamos lá dar uma olhadinha, já está com o Windows 11 novo, ah, esse aqui ele mostra o tempo. Também eu posso clicar com o botão direito, configuração de energia e suspensão, e aqui ele vai mostrar para mim o tempo, só que uma frase, né, claro, tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, depende sempre do uso do aparelho. E por fim, vamos lá dar uma olhada, antes que eu esqueça, da velocidade, já deve ter mostrado. Olha isso. Olha esse SSD que está nessa máquina aqui. Lembrando que um HD dificilmente chega a 150, sabendo que a porta SATA é de 600, um SSD SATA não vai nunca chegar a 600, vai dar de 500 até 580, e aqui um M2 NVMe está aí, a velocidade de leitura e de escrita. Não precisa falar mais nada, né. E vamos por fim agora, testar o YouTube. Então, lembrando do touch, então vamos lá. O touch screen, e vamos lá testar, pegando qualquer vídeo, vamos ver o som. Deixa eu só, tem que esperar. Tem uns graves, salto-falante. Acho que eu cliquei errado. Olha aqui só. É muito mais alto. Ih, vou colocar tênis onde é mudo. Bem rápido mesmo, né. E agora vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, por isso que eu sempre peço para os clientes dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar o aparelho em todos os detalhes, tá. Na foto não vê. Tela touch, touch screen. Tá aqui a parte externa, tem algumas marquinhas, ó. Preciso tirar uma foto, acho que não vai aparecer nada, nada. Mas vamos ali perto, deixa eu aumentar o brilho aqui, um pouquinho. E vamos lá dar uma olhadinha. Tem marca, é marca de uso. Vamos correr aqui, ó. Nada que afeta o desempenho. Marquinhas que tem, é mais aqui nessa parte aqui, ó. Nada que afeta o desempenho. Vamos ver o que ele tem. Antes do vídeo não chegar aos 10 minutos. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0. Leitor de cartão de memória. Fone de ouvido, USB 3.0. HDMI e entrada de cabo de rede e a fonte. Só tem 3.0. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo aí no vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, vale lembrar, somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil, é só mandar um print, confirma que está inscrito no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print, senão também aí eu esqueço de mandar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.